Tô procurando santa nem mina pra namorar Gosto de mulher safada que seja na cama Na rua coloca respeito da fora em geral E tem que aturar, e tem que aturar Passei com ela de motão Foi dar um pião O comentário da quebrada foi a fuga Que situação Também não sei o que ela viu em mim Enquanto vocês falam Nós transa gostosinho Tá invejando a novinha que tá em cima de mim Depois que o Pereira lançar Eu gasto mais de dinho Vem com minha porcentagem com dinheiro Música estourada Fica bem fazim Fica bem fazim Fica bem fazim Ela me julga Mas me atura Eu não sei como ela me aguenta Sai pra rua Trompa minhas putas Eu sei na minha casa Ela vai me esperar Tá passando tempo pra caralho Ver você do outro lado Tá fazendo mal pra mim Eu estou aqui do mesmo lado Posso tá milionário Gastando todo meu dinheiro Minha vida passa o tempo voa Tô com saudade na minha garota Te dou um olex, olex, boba Ela é mimada, gata e louca Rua, lua, cabina Com a sua bunda, pula, CB mil garupa Cê tá que tá dura Na escura ela surta Já joga, já joga a bunda Me desculpa Vou te fazer esperar Rua, lua, cabina Com a sua bunda, pula, CB mil garupa Cê tá que tá dura Na escura surta Ela joga, joga a bunda Me desculpa Vou te fazer esperar Minha vida passa o tempo voa Tô com saudade da minha garota Te dou um olex, boba Ela é mimada e louca Não tô procurando santa nem mina pra namorar Gosto de mulher safada que seja na cama Na rua coloca respeito da polingira E tem que aturar, e tem que aturar Passe com ela de matão Foi dar um pião Comentário da quebrada Foi a fuga Que situação Também não sei o que ela viu em mim Enquanto vocês falam Nós transa gostosinho Tá invejando a novinha Que tá em cima de mim Depois que o Pereira lançar Eu gasto mais de dinho Vem com minha porcentagem Com dinheiro, música e tourada Fica bem facinho Fica bem facinho Fica bem facinho Ela me joga Mas me atura Eu não sei como ela me aguentar Sebra a rua Trombo minhas putas Eu sei na minha casa Ela vai me esperar Tá passando tempo pra caralho Ver você do outro lado Tá fazendo mal pra mim Eu estou aqui do mesmo lado Posso estar milionário Gastando todo meu dinheiro Minha vida passa Se o tempo voa Tô com saudade Na minha garota Te dou um Olex Olex Boba Ela é mimada Gata e louca Rua lua Combina com a sua bunda Pula CB mil garupa Cê tá que tá dura Na escura Ela surta Já joga Já joga Bunda Me desculpa Vou te fazer Esperar Rua lua Combina com a sua bunda Pula CB mil garupa Cê tá que tá dura Na escura Surta Ela joga Joga Bunda Me desculpa Vou te fazer Esperar Minha vida passa O tempo voa Tô com saudade Da minha garota Te dou um Olex Boba Ela é mimada E louca